O governo for apreciação awesome valor do dólares americano no Rio de Janeiro e do Atos Lima para o Atleta Atletismo. O governo Lucio Secretário do Estado de Juventude no Desporto entrega o prêmio para a manhã de 9 atletas da Federação Atletismo Timor-Leste, Félix Berto de Deus, Neve Antesne, Hatou do Onapresta Santíac e a competição SEA Games e a Fulan Maio Tinanem. O prêmio entrega diretamente para a secretária-geral da Federação Atletismo Timor-Leste, Filomena dos Três Barros, não acompanha o treinador do DT Belo. Secretária-geral da Federação Atletismo Timor-Leste, Filomena dos Três Barros, até tem, quando o prêmio deve ser reto, Neve Lajalúja agradece para a secretária-geral da Federação do Desporto, no nosso presidente da Federação do Desporto Timor-Leste, onde o funcionário será roto no nosso Federação Atletismo. Atleta Félix Berto de Deus agradece para o governo, e o secretário-geral da Federação Atletismo oficialmente entrega. o governo da Federação Atletismo. Oficialmente entrega no meu amigo, e agora são atletas, eu sinto orgulho, e agradeço muito pelo governo, também o governo que oferece no meu ano. O dia que hoje é a Federação, e ainda estamos com a Perú, e são transferências para a minha equipe. E a fatiga nessa treinadora da Federação Atletismo Timor-Leste, o DTB, o prêmio deve ser reto, o governo, no der motivação da atleta Sira, onde continua o treino, no atudo a disciplina, a tua prestação e o futuro. A Félix Berto de Deus, o atleta da Huluk oferece medalha para o Timor-Leste e a competição de games Rinh Rua Rua Nú Sinh Rua e a Nação Vietnã. David Gonçalves, Clementino Maia, Xiamen.